Obrigado. 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 Se inscreva-se na administração ou na administração da se engajira com camere, panoram, com a palavra, organização, logística, preparação de pessoas, mas a dêrgada, sem усилиio, pode assegurar isso, a dêrgada, sem a pedir o que recebe a processão de abrocar, a abrocar, a abrocar e abrocar e abrocar e abrocar e abrocar. e outros importantes предложения, que são mais pequenas partidas, partidas além do parlamento, isso é para o справедливо mediano atraso. E não na última parte, é também, que podem ser incluídas as instituições de votação, porque eles estão agora na parte, eles não se incluem e se abriam ad-hoc, como agora vão se buscar no novo de um grupo de secretos de secretos, mas pode ser um ponto de secretos para que é um ponto de atraso, para que é um ponto de atraso, para que atraso, para que eles sejam realizados e eles estão apresentados e estão representados em regiões de secretos de secretos. Isso, seguido, isso vai levar ao mais 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 sobre o serviço, porque não tem riqueza, para que eles sejam em um grande estropeza e a parte, para que os partidinhos possam ter um grande controle, assim que possamos garantir mais grande para o processo. E o mais importante é, com todos os partidinhos, como os partidinhos, as instituições, as organizações, com um grande diálogo, com os decisões que estão fazendo, podemos aumentar o confianza em que os partidinhos e, e, em brevemente, vamos aumentar a votação, porque depende de qual será legítimo o próximo parlamento. E, em seguida, o sustentável é o deputado. Obrigado, por que se envolvemos na nossa honra com a senhora. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado por ter uma honra. Os questões, quais vocês colocam, são importantes. E essa consultação é boa, mas, por сожалению, é muito mais acreditável. E, por isso, talvez, o sustentável muito, muito, não é mais gostoso, mas, por isso, por isso, podemos observar algumas coisas, como vocês já se lembram, nós falamos desde 2017, e, agora, já conseguimos muito parte, incluindo o presidente instituição. Então, isso, o estilo de cozido, o desse ano, aira, é a meza, não é a luta do começo da saada, es uniletrônio de terreno, e até a última década, até a última década, até a década, até a semana, até a década de terreno, até a década de dois, não é absolutamente ben素. É mesmo que não é um pouco cego, tanto como um好啦, um pouco o apão, desde o comprágio, talvez, e não é muito Опutado, com medo de se aproxenar a votação sobre a escolha na dada dos votos, que, na verdade, é em suas propriedades, mas, para nós, devemos, com uma consulta mais rápida, para todos os outros. Por сожалению, isso já se obtém no final dos mandatos do Parlamento e da sua. Devemos garantirá-lo. E eu, sinceramente, e também, como um desespero, ao contrário com o milha de um presente, em que nós nos participamos por discutirada sobre o tese tese. E para o eletrónico e a e para o o analista, e para o acompanhamento em seguida muito recitense. Um importante é, em falar sobre, como respondem a cartel, como pensam a isso? O que devemos ter netic ihnen, atraídas-lo nas partidas? Ela é a parte que, quem é assim, visita-lo, que devemos ter netic妙. a doença. Nós, só desculpe, podemos lembrar... Muitas pessoas gostam de nosso mandato, mas, digamos, para vocês, lembram muitas pessoas o seu mandato com duas coisas. Uma coisa é que, lembram e pediçam a vocês, porque todos lembram, que a sua propriedade está com a ideia de resigir tudo, a mostrar todos os dias, e uma vez para sempre, isso é isso. No, não é, mas, em vez de votos, os candidatos, os candidatos, os candidatos, e, segundo, é que, no ano passado, durante a votação dos candidatos, com esse propriedade, de facto, eles colocaram os candidatos e a parte de partida, e, assim, os candidatos, os candidatos, os candidatos, os candidatos, e, assim, nós, nós, nos, os candidatos, e, os candidatos, os candidatos, os candidatos, e isso é o que nós não participamos. Veja por isso, porque não estamos concordados com todas essas práticas, ou grande parte de elas. E por isso fizemos o máximo, para que, a respeito a sua vontade, o mandato está chegando ao seu final. O final do mandato é o 26 de março. Mas, também, acho que devemos ser a vontade de todos os que não gostam os governadores agora em parlamento. Não gostam disso, mas o que o governo protestou. Eles gostaram de todo o lato e gostaram de isso para o providência. Acho que devemos ser importante e tia vontade. E na primeira oportunidade, no 28 de março, por estricamento de todas as medidas de saúde, antes de todas as medidas de saúde, para que os candidatos, para que os candidatos. Para o meu orgulho, nós estamos mais tarde com essas consultas. E nas últimas consultas, eu comprei, que os candidatos, os candidatos, os candidatos, os candidatos que organizam os candidatos, que sejam os partes da parte da decisão da decisão da decisão. Mãos que sejam os candidatos a essa decisão de julgamento 28 de março, os que sejam basicamente dos que jaguem na comunidade, eu também acho que jas atocarem. A proposta da decisão que as ações mesmo com certidinhos, que a globalização vai assumir em alguns não-carnidões, mas aqueles que ajudam para o processo de desigualdade e desigualdade e desigualdade em próximos dias, depois da consultoria, eles podem ser realizados e devem ser realizados. Não vejo quem se contra isso. E não sei porque vocês tiverem dado um salão. E não vamos voltar para essa data de 28 anos, porque eu, como os brasileiros e outros partidos, e, na verdade, nós com meus colegas de partida, nós estamos colocando tarefas, trabalhamos com estruturas e todos estamos preparados, e se vejo resultados de pandemia, então, eu acho que agora, depois desse stop, que nós fizemos, por causa da parte do país, talvez, por mais de forma, a partir de forma, a partir de forma de desigualdade, a partir de todos os temas, que eu estou fazendo mais simples. Mas, em todas as temas, eu posso falar na verdade, em 2017, com a início da mandato, eu disse que o mais fácil, o mais eficaz, o resultado democratizado e a verdadeiração de desigualdade, é o vídeo de abrogamento. A abrogamento, não da aglutamento, naturalmente. A camada, a maioria das universidades, tem a camadas, Então isso vai ser muito efetivo, mas ninguém não podia depois de escolher como ele vai escolher. Agora eu vejo algumas ideias exoticas sobre o voto em poshão. Não vejo razliquia de isso em poshão em poshão ou em secção de uma parte de uma parte. Out outra parte, isso resolve problemas na búlgaria em chuva. Por isso, todos esses exoticos possam ser pre-ordulados. Se tivesse realizado a nossa decisão, então essas consultações, pode ser que em 2018, nós dissemos que não são máquinas, não são máquinas, não são eletrônico e distânção, não é só para a búlgaria em Búlgaria. E agora eu queria resolver problemas com os que estão em carantina, e assim. Então, essas coisas nós temos colocado em tempo, em 2017, em 2018, e então ninguém não vai fazer. E agora, dois meses antes de escolher, todos eles falam sobre o PR, não com o desejo de fazer algo. E então, meus amigos, não é só para a búlgaria em parte, não está falando sobre o subcidio, não é só para a búlgaria em parte, o número de deputados, o número de deputados, quem vai fazer, quem vai fazer, quem vai fazer, tudo se torna, tudo se torna até os problemas. Então, eu disse, estranho me é, na verdade, já se providem essas consultações, não é antes de um ano passado, quando foi o último tempo, ou não, antes de dois anos. Eu vejo que muitas das formações, que se tornavam nos nossos tese, para o vídeo de controle, para o distanciamento, mas, para mim, hoje não tem como se acontecer, por сожалению. Porém, em 2018 e em um outro dia, se tornavão, se tornavão, se tornavão, se tornavão, nós tivéssemos ter essas coisas com duas mãos, como tudo o que é bom para o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado. ... 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 com comentários sobre o presidente da instituição, porque eu tenho tudo, quando é a verdadeira, quando é a insinuação e eu vou começar por assim, antes da campanha, eu não vou pegar. Então, lhe disseram, tem razão de propriedade. Deixem-se em se concentrar em nisso, porque eu posso dar-lhe para você dar-lhe para você, como você quiser. Conseltatei e a gente tem que se aprovação na Constitução, vocês acham que se aprovação de consultatei são em plena com o que é aprovação em Constitução. Até mal que eu tenho que se após dar uma chance na parlamenta, dar uma chance na todos os fatores da se desigualdade, para se activar, para trabalharmos em acordo com o momento, não vejo ainda assim na voz. É difícil de se fazer. Me desculpem, é assim que é minha opinião. E em todo momento, eu vou perguntar como você conseguiu, para que se achassem de data, que é assim... Senhor Mareschi, veja a Constituição. Data da escolha, se determina com o укas na presidência. Vão vi deixaste até agora, meu укas. É impossível, se você tem algo assim, eu estou de ouvir, eu estou de ouvir, eu estou de ouvir e eu, em torno da minha opinião. Então, por isso, eu estou de ouvir, até a ideia, eu estou de ouvir, e a disposição da cifra, e a cifra, não há a disposição da cifra, tudo é tudo. A cifra, tem a disposição da cifra, que tem a disposição da cifra? Como é isso? Não há a disposição da cifra. Assim, como você e na presidência da instituição, não há a disposição da cifra, e na cifra, e na cifra, e na cifra, e na cifra. E se, se aqui, se a cifra, a cifra, a cifra, e a CIC, que estão prontos a providência dos votos. Se seguissem essa data, nós não vejamos... Justo, na verdade, devemos ter um lugar para que alguém precisa de votos. Muito estranho, muito estranho isso em momento, porque, como vocês sabem como é todo o lato, todos quiserem mais rápidos votos. Garantia para a saúde, a CIC, que eles estão prontos a providência dos votos, porque eu não acredito e não tem nada físico, nem qualquer coisa. Você acreditou na propriedade para a nova Constituição na GERB, a tia se оказou polenfeik, e подписou na confiança. Mas, veja, estamos longe do debate. Sim, a verdade é o 28 de março, a nós é a data de votos. Mas, por alguns dias, você acreditou a 23 de maio. Como vai acontecer com os seus desejos? Porque não tem declaração de ninguém, que estão prontos. Nós pensamos que a sociedade não é prontos. Mas, depois que há um declaração de votos... Mas, você pode me dizer que parâmetros de votos de votos e de votos? Mas, você pode me dizer que... Mas, eu não sou ministro na SD, mas declaração de votos, mas declaração, então é a pessoa, a pessoa é a instrução, a qual se nosa de votos. Té proverem os votos, tê proverem os votos. Mas, se proverem os votos, eles se tornem a votos de votos. E, eu vou fazer isso. E, eu vou fazer isso. E, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um pergunta. Você achitou-se de votos e votos e votos e votos? Eu achitamos. E, eu acho que não. E, eu acho que não é? E, eu acho que não é? parametrôs para o lugar para o lugar para o lugar para o lugar. Você sabe como vai ser o protocolo de proteção entre os observadores e os obstáculos e os observadores e os observadores e os observadores e os podem ficar em casa? Veja, a base, o que eu conheço, é que há muito leitura, que não precisam ser resolvidos com a lei. E isso muitos países se fizeram. Você não vê nenhum problema. Todos os membros da SIC, antes do dia, devem ser colocados no atestamento. Isso não tem necessidade de mudar a lei. Então, essas são elementos que foram levados a uma situação muito garantizada, em que as pessoas, como nós, vizemos aqui, vejo como as pessoas, a gente desinfetizou a mão, coloquei a mão, saíram a consultoria, e, assim como eu, então, por isso, dois meses antes dos votos, é absurdo de documentar o voto. Isso precisava ser feito mínimo seis meses, por todos os governos, por todos os governos. Por que não me iniciar as consultoriais? Por isso, vocês, os mais grandes, vocês e os colegas do outro lado, vocês, 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 eu, eu, Eu não gostava, não gostava, não era absolutamente construtivo. Mas aqui, o senhor Cetanov, dizia que estavam machinados. Eu fui dois vezes candidato para o Kmed na Varda, dois vezes eu estava em torno. E eu me enganei com muitas coisas, entende? Mas ele está aqui em frente a mais alto lugar na cidade e você não vai perguntar a pergunta. Diga aqui, em frente à frente, como são machinados? E ele, como é o que você está falando? Mas, desculpe, não vi nada. Mas eu não vou deixar ele para sair daqui, até a gente entender como são machinados, para fazer essas coisas. Não todos os seus físicos são indicados em outras situações e em outras situações. E a minha própria é indicada em vida, e também o meu deseo de ajudar a gente a correr, apesar de polícia. E a minha própria é na nível de extrasens, para подписar as coisas, sem ler as coisas. E todos os que eu falo, que eu falo em vida, são nascido em vida. Não todos os que eu falo em vida, são nascido em contra o que os políticos... Senhor Mareski, tem que dizer algo sobre isso? Ou é que eu falo em tempo e na minha vida? Mas você tem que dizer algo sobre isso. Eu não falei nada sobre aqueles que agravam. Eu não fiz nada para que o país possa ir para o melhor. Um desmissão, desmissão, desmissão. Eu espero que o próximo presidente este instituto. Eu gostaria de se candidatar para o presidente na seguidações e de tudo o que você confirmou. Obrigado. Eu desmissão, que não eram independentes candidatos na precedentes escolhas. E antes, sem o que o que você quer ir para o que você quer ir. As pessoas dizem que é o que é o que é. E vocês com essa política estão se estressando sem parte do paramento. Obrigado. Obrigado.